A democracia exige muita consciência. Quem não gosta de política vai ser governado por aqueles que gostam. Não adianta termos uma bela Constituição e não termos cidadãos que tenham consciência dos seus deveres. Os 30 anos da Constituição completados em 2019 estão registrados nesta exposição no Salão dos Presidentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. São nomes que marcaram a história no Estado com regras que regem o cidadão por aqui. Uma época marcada pela abertura da liberdade de expressão. Sempre tinham audiências, vinha pessoas do interior, prefeitos, vereadores também, para dar as ideias. Então, teve muito movimento naquela época na Assembleia. Eles estavam com um interesse muito grande. Tudo que a liderança queria participar, queria dar as ideias, entendeu? Os partidos políticos, os presidentes. Era assim, sabe? O presidente de bairro, líderes mesmo de comunidade participavam muito. Ao longo dos anos, a Constituição vai se adequando às necessidades do cidadão. Imagine se a Constituição pudesse ser mudada como é feita a legislação no Brasil. Infelizmente, grande parte da legislação do Brasil, ela é feita por comoção social. Não é para resolver o problema do país. Desde o ano passado, há uma comissão para revisar a Carta Mato Grossoense. O deputado Sebastião Rezende está à frente dos trabalhos. Nós precisamos ter uma Constituição que seja moderna, que seja uma Constituição em conformidade com o que preceitua a nossa Constituição Federal. E essa revisão realmente é imprescindível. Eu tenho essa visão de que nós precisamos ter uma Constituição bastante objetiva e que facilite o entendimento da nossa sociedade. Quando a gente tenta fazer essa revisão, essa melhora, esse aperfeiçoamento, é para modernizar realmente, trazendo para os anseios atuais, depois de 30 anos desse trabalho muito bem feito, para que a gente possa fazer um amplo debate. E com certeza, dessa forma, facilitar não o acesso, o acesso é facilitado, mas sim procurar meios e formas de levar o conhecimento aos nossos jovens, às nossas crianças. Enfim, uma forma que isso seja de fácil entendimento e que a nossa população, os nossos jovens, todos possam fazer uso da nossa Constituição Estadual para, através dela, saber o que são seus direitos e seus deveres para com o Estado de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto